Sinta o prazer de viver. Sinta a felicidade dentro de você. A esperança existe. Busque. Acredite. A força está dentro de você. Quando se sentir sozinho, olha a tua volta. Você nunca estará sozinho. Tu comanda os teus pensamentos, então pensa positivo. A energia vem de dentro. E nunca se esqueça que é preciso acreditar. Uma semana repleta de coisas boas para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo e também para aquelas pessoas que gostariam de assistir e por algum motivo não conseguiram. Obrigada por tudo.